A gente vai ficar mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil, bem, é bom dar uma cena de pé, desculpado, Glória a Deus! Hoje estamos começando muito nosso, Espaço Jovem, que a gente tem contados especiais, que estariam muito importantes, para ministrar para a gente aqui nesta noite, mas antes disso, recomendar você até a sassuora, vai começar com a sua cabeça deixa eu começar com o asa, amém? mas segurando a pessoa que está a seu lado vamos falar todos juntos Deus, em nome de Jesus Senhor, nós estamos na sua presença nós estamos na sua presença nesta noite nós entramos por mim, dizer o seu nome glorificar o seu nome Deus, pessoal, Senhor, é vivo com toda a honra, com toda a glória e com todo o corpo Deus, em sua presença Deus, nós é presente no nosso meio nesta noite o Senhor, eu posso falar nas nossas orações Deus, em nome de Jesus Deus, em função de Deus sair daqui é diferente, de uma maneira diferente que nós tentamos aqui nesta noite mas em nome de Jesus Cristo nós temos que sua presença é real sobre as nossas vidas Deus, na sua presença, Deus está aqui neste lugar esta noite entregamos o seu corpo nas suas mãos o Senhor, eu posso receber esse corpo o Senhor, eu posso receber a nossa adoração a nosso corpo para o nosso lado Senhor, nesta noite em nome de Jesus nós te louvamos e bendizemos o seu nome amém 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 Deus abençoe todo mundo também o meu objetivo das pessoas se eu puder juntar aqui, olha vai ficar legal todo mundo fazer uma junta-junta aqui você pode fazer mais um bom 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 o meu da dança e a série que eu estou aí na abrigação se eu puder vocês ensinarem o que você passa a continuar acho que é todo mundo tudo é todo mundo é legal junta aí para a gente para o meu amor a gente está aqui para adorar o Senhor com vocês tudo começou no ano Deus teve a gente uma visão um trabalho nós começamos a trabalhar com esse propósito nós vamos apresentar aqui hoje é um trabalho que é o início das duas semanas a gente tem passado por algumas igrejas e fazemos por som até quando a gente vai chegar a gravação dependendo nós vamos fazer em setembro e ele chama esses eventos que nós vamos passando pelas igrejas e tudo nem sabe na verdade não sabe como vamos fazer até a gravação em setembro e quando eu não dava para vir aqui falar que a gente estava muito animado e nós estávamos muito a louvar a Deus agora eu falo de caminho antes de ter então vamos ver se é bom não é? não está exagerando vamos ver agora é Deus quero ver eu não aceito eu não aceito essa oração para que Deus possa assim de tudo trocar a sua vida a Deus porque esse é o propósito que nós estamos aqui que Deus possa trocar a sua vida e pode trocar o bem quando eu não dava amém peço os olhos graças a sua mulher aqui Senhor estamos nessa noite orando ao Senhor pedindo ao Senhor que Deus possa estar abrindo nossas vidas com o nosso coração e chego-nos com Tua paz com Tua vida com Tua presença Pai não somos merecedores mas não somos merecedores estamos trocando essas trimentos para o Senhor eu sei Pai eu podia estar trocando essas trimentos em qualquer lugar decidimos fazer isso para o Senhor mas eu sei que nós não somos dignos mas o que nos significa é realmente Pai a presença santa e o que nos pode estar aqui é o Espírito Santo a salvação que foi nos dado em Jesus sem cada jogo que está aqui nessa noite nós poderíamos estar em qualquer outro lugar também daima a então grande Jesus nesta noite a certeza que eles estão no melhor lugar para eles dar para a certeza de que é um outro lugar melhor do que esse para o Senhor leva-nos para o domicílio bom trabalho nessa hora nos toma dança o pessoal para dar uma chora com cada música nosso coração é Deus nessa presença do Senhor então para nossas vidas é muito difícil amém você pode fortalecer todo mundo aqui aplaudir o bom do Senhor nós vamos cantar uma coisa que vocês conhecem ou uma coisa que vocês não conhecem espero que as pessoas não conhecem as presenças acompanham a gente essa presença você desprezce o bom do Senhor a gente a gente a gente Eu consegui ajudar a tu, és teu rei Onde é terra de salvação Eu vim perto do mar Te adorar, te elevar Nas alunas do meu consente Me importar e me somar Só prometo pra sempre, pra sempre Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Todo meu amor Te adorar Meu peru Eu só prometo Te adorar As a meu peru Te adorar, te levar As alunas, meu consciente Vim e gostar, vim e soltar Só com medo, prazer e prazer Te adorar, te levar As alunas, meu consciente Vim e gostar, vim e soltar Só com medo, prazer e prazer Te adorar, te levar Te adorar, te levar Te adorar, te levar As alunas, meu consciente Vim e gostar, vim e soltar Vim e gostar, vim e soltar Te adorar, te levar As alunas, meu consciente Vim e gostar, vim e soltar Vim e gostar, vim e gostar Vim e gostar, vim e gostar Te adorar, te levar Parabéns, parabéns Parabéns Pode ser que virar uma dor ao céu para você Acho que nós já quebramos muita coisa nesse minuto lá Tá sentindo? Tô sentindo mais bem A espécieição A coisa que eu quero dizer é que é a minha parte parte A tonos, a tonos Porquê, a minha intenção Virei! É isso, é isso, é isso É isso É isso É isso É isso É isso Tira a terra a terra Tira a terra Abertura Abertura Eu achei que na ensaio eu tô destruindo A gente pode fazer melhor o pote Então pega pra soltar o celular pra serra e comprar lá Mas o melhor não tem que dar espaço Abertura Vamos ver, vamos fazer a graça da ponte Abertura 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 Vamos ver Portanto Abertura O que aanza Abertura 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 but Obel comportamentos de todo o modo por alimentação discutido Obel comportamentos de todo o modo Obel comportamentos un iniciativa De livros de todos A nossa vida Deixa a casa Deixa a casa Deixa a casa Nosso depósito é a casa Vox deOhri É a casa Vox de nós Vox da minha vida Vox da minha vida Vox da nossa vida A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.